Aceita esse teu anjo travesso, aceita esse teu anjo contrário Aceita este teu anjo do avesso, por todo o sistema planetário Aceita antes que chegue o amanhã, com suas bordas retintas engolirás a maçã Que te deixarás mais que linda, que te deixarás mais que linda Sou um anjo meio atrapalhado, foi Deus que me criou assim Criou-me para ser o aclamado chefe dos arlequins Para causar risos e alegrias a quem a vida judia em corações sofredores Em toda sorte de gente em qualquer dia Em toda sorte de gente em qualquer dia Sou um anjo, bufão, saltimbanco, ator, polichinelo Mas também tenho um coração e meu coração é singelo Então repito, me escuta, dama minha de mil escudos Não faz de teu coração alma bruta, não me queira só luz em trudos Aceita esse meu amor singelo Embora um tanto atrapalhado Sou teu anjo sincero Além do amor irás muito ao meu lado Aceita esse teu anjo travesso Aceita esse teu anjo contrário Aceita esse teu anjo do avesso Por todo o sistema planetário Aceita antes que chegue o amanhã Com suas bordas retintas engolirás a maçã Que te deixarás mais que linda Que te deixarás mais que linda Aceita esse meu amor singelo Embora um tanto atrapalhado Sou teu anjo sincero Além do amor irás muito ao meu lado Além do amor irás muito ao meu lado Além do amor irás muito ao meu lado Aceita teu anjo Aceita esse 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 anjo